Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais um guia, na verdade, vai ser um guia onde a gente vai atualizar o vídeo antigo que nós conversamos sobre slow roll, qual é a forma correta de slow roll, o que é slow roll, qual é essa incrível mecânica que os jogadores utilizam pra fechar bonecos 3 estrelas, beleza? É um videozinho que dá um pouquinho mais de trabalho, então eu peço por favor, se você gostar, você deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se vocês não tem a menor ideia do quanto que isso me ajuda, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom galera, primeiramente vamos tirar a dúvida do que é slow roll, tá? Slow roll é um termo que as pessoas utilizam, não existe um termo em português pra isso, que é uma estratégia, na verdade, durante o jogo, pra você conseguir fechar bonecos 3 estrelas. Normalmente são pra bonecos de custo mais baixo, como por exemplo custo 1, 2 e 3, tá? Mas assim, existem cenários extremamente específicos que você vai utilizar nessa estratégia pra fechar custo 4, por exemplo. E qual que é a ideia geral dessa estratégia? A ideia geral dessa estratégia nada mais é do que você subir a sua economia pra 50 de ouro, que é quando os seus juros, né, ficam o máximo possível. Pra quem não sabe, quando você fecha 10 de ouro, você ganha o gold que você ganharia no round, mais 1. Aí quando você fecha 20 de ouro, 20, 21, 22, 23, por exemplo, você ganha mais 2. 30, 31, 32, 33, 37, você ganha mais 3. De 40 até 49, você ganha mais 4. E de 50 pra infinito, você ganha mais 5. 50 seria o limite nesse caso, certo? Então é justamente por isso que você vai fazer o quê? A ideia é justamente você sair roletando quando você tem a sua economia acima de 50 e parar em 50 de ouro, porque dessa forma você consegue manter a sua economia o mais alto possível pra você ter a garantia maior de que você vai conseguir fechar os seus bonecos 3 estrelas. Tá, então como assim? Vamos dar um exemplo pra ficar mais a caráter. Você tem lá 58 de ouro e você tá tentando fechar uma composição que demanda o recarim 3 estrelas, é só um exemplo, lógico. Isso significa que você vai dar um roll, pô, veio um recarim. Você gastou 2 de ouro pra valetar, veio um recarim em 54. Você dá outro roll, ah, veio outro recarim, vamos supor que veio, 50. Você vai parar ali e assim você vai fazer. Próximo round, sua economia vai subir novamente com a sua taxa de juros, vai subir pra 60, vai subir pra 58. Aí você vai fazer de novo essa estratégia de slow roll até você fechar o boneco 3 estrelas. Mas, pô, eu sempre vou manter minha economia em 50? Lógico que não, galera, vai depender muito do cenário. Essa é a ideia geral da estratégia. Mas vão ter vezes que você vai pensar assim, pô, tô perdendo muita vida. Talvez eu tenha que roletar um pouco pra baixo de 50 pra fechar o meu boneco 3 estrelas porque eu não tô estabilizado. Aí você vai descer sua economia pra 40. Aí você vai manter sempre em 40. Ah, vou manter em 30. Isso vai depender muito do caráter da partida. Então, nada mais é do que o slow roll você priorizar os seus juros porque você sabe que você vai ganhar a maior taxa de ouro possível pra que você consiga roletar mais de forma que você tenha mais chances de vir o boneco que você precisa. Porque se você fica com 10 de ouro todo turno roletando lá até zero, você vai ter muito pouco dinheiro pra roletar, muito pouco dinheiro pra comprar as peças e não vai acabar valendo tanto a pena assim. Entendeu? Essa é a ideia do slow roll que eu tinha pra passar pra vocês. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre as odds. Pô, quero fechar um recarinho. Que level que eu tenho que fazer isso de slow roll? Vocês já me viram em diversos vídeos de composição falar sobre isso, certo? Aqui na tela eu tô mostrando pra vocês uma tabela. Essa tabela é a de level por custo. Ela é bem interpretativa. Vamos supor aqui que você quer fechar um boneco de custo 1, por exemplo. Uma composição de Vladimir Kerrer, que é um boneco de custo 1. Isso significa que as suas maiores porcentagens pra você buscar pelo Vladimir seria do level 5 pra baixo. Se você chega a pegar level 6, que nem vocês estão vendo aqui, a sua porcentagem já desce muito. Então já fica muito mais difícil de você encontrar o Vladimir, que seria a sua peça de custo 1. Então, é por isso que normalmente a gente fala, pô, a comp do Vladimir é uma composição de slow roll no nível 5. Porque, lógico, idealmente você gostaria de fazer slow roll no nível 4. Mas você não consegue fazer isso porque você acaba upando naturalmente no processo, entendeu? Esse cenário perfeito seria aquele que você consegue fazer slow roll no 4. Mas isso não é algo palpável, digamos assim. Então, por isso que a gente sempre fala que o slow roll é do nível 5. Dando continuidade agora, vamos falar de composições de custo 2? Pô, vamos supor que a composição do Recarim voltou pro meta. Ela é o maior exemplo de custo 2 que eu consigo pensar. É a composição do Recarim com o Brand voltou pro meta. Isso significa que o slow roll, o nível ideal pra você fazer o slow roll, que nem vocês estão vendo pela tabela, é no nível 6. Que, né, nesse nível você vai conseguir 40%, o que é uma porcentagem muito boa. Se você tá nível 5, você tá nível 7, você estaria perdendo, você estaria brigando com a porcentagem do jogo. Ficaria um processo um pouco mais difícil de você encontrar as suas peças. E, daí sim, dando sequência na linha de pensamento, uma composição de custo 3 de slow roll, que nem é o caso da composição do Yasuo, da Riven, por exemplo, que tem bastante, né, a Katarina, é o slow roll no nível 7 ou no nível 8. Por que a gente fala isso? Porque as odds, as porcentagens, tanto do nível 7 quanto do nível 8, que vocês estão vendo aqui, é 35%. Ah, mas Tex, como que eu decido se eu faço o slow roll no nível 7 ou no nível 8? Assim, você tem que ter em mente que essa é a sua principal condição de vitória. Então, nada adianta você ir pro nível 8, se você vai perder muita vida no processo, e você não vai conseguir dinheiro o suficiente, porque aquele dinheiro que você poderia estar gastando roletando pra buscar a sua peça 3 de estrelas, você tá gastando o pando. Então, nada adianta você fazer isso, se você não conseguir dinheiro o suficiente pra roletar. O cenário perfeito, 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 é aquele que você sabe que você tá ganhando, tá no nível 7, você consegue dinheiro pra upar pro 8, continua ganhando, e você sabe que você vai ter economia suficiente pra fazer o slow roll no nível 8. Pô, esse seria o cenário ideal, mas nem sempre é o caso. Então é por isso que a gente sempre fala que cabe você avaliar se você tem que fazer o slow roll no nível 7 ou no nível 8 pra composição de 3 estrelas. E também sempre existe o caso de que tem composições que demandam o nível 8 muito bem. Próprio exemplo, a Riven. A Riven, o jogo muda quando você encontra o Garen. E pra você buscar o Garen, que nem vocês estão vendo aqui, o melhor level pra isso, entre o 7 e o 8, seria o 8, porque é 5%, então a sua chance é aumentar muito mais de encontrar o Garen. Mas, em contrapartida, quando a gente fala na composição do Yasuo, o seu nível 8 não é tão necessário assim. É sempre importante ter isso em mente, porque o seu nível 8 do Yasuo, que você coloca normalmente é apenas uma peça mística, não é nenhuma lendária, é só, tipo, uma Lulu, algo do gênero. Então, assim, acaba não tendo tanto valor, não acaba tendo tanto impacto, que nem seria o caso da Riven. Então, isso é um peso que você tem que colocar na balança também, quando você decide fazer o Slow Roll, certo? E, por fim, só pra ilustrar pra vocês, aqui tá, no caso, por exemplo, a composição do Vlad, que nem eu falei pra vocês, você acaba fazendo o Slow Roll no nível 5, onde você busca o Vladmir 3 estrelas, e de brinde, talvez, a Alessandra 3 estrelas, porque ela é sua principal condição de vitória. É só exemplo de composição, talvez essa comp não seja mais um meta, talvez você esteja assistindo esse vídeo no set 9.5, enfim, esse vídeo vai continuar valendo, essa estratégia vai continuar valendo. Então, é só pra deixar claro que, por ser uma peça de custo 1, é um Slow Roll no nível 5, atualmente, por conta de como as porcentagens funcionam. E seguindo a mesma linha de pensamento, eu peguei um exemplo da composição do 7, onde o 7 é a sua principal peça nessa composição, que você demanda bater o 7 3 estrelas. Dessa forma, é uma comp que você vai fazer o Slow Roll no nível 6, porque a porcentagem é de 40%. E, pra finalizar, temos a composição do Yasuo, que eu peguei como exemplo aqui, que é uma comp de Slow Roll no nível 7 ou no nível 8, só pra mostrar o que eu tava falando pra vocês. Essa é a comp do nível 7, ela tá fechadíssima, e a única coisa que você coloca no nível 8 seria o místico, como, por exemplo, é o caso da Lux. Isso significa que o Slow Roll, tanto no nível 7 quanto no nível 8, acabam sendo extremamente eficazes, cabe você avaliar isso, tá? De novo, porque a porcentagem, tanto no 7 quanto no 8, são 35%, certo? Vai sempre ser baseado naquela tabela que eu mostrei pra vocês, independente do 7. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês, atualizando o videozinho aí de Slow Roll. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau, tchau.